E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Bizi e iremos para mais uma resolução de questão da F1 e no caso uma questão de física, onde utilizaremos os conceitos de potência e calorimetria, mais exatamente o calor sensível. Um panel coletor de energia solar prepara aquecimento residencial de água com 60% de eficiência em superfície coletora com área útil de 20 metros quadrados. A água circula em tubos fixados sobre a superfície coletora. Suponha que a intensidade da energia solar incidente seja de 2 vezes 10 à terceira watts por metro quadrado e que a razão de suplemento de água aquecida seja de 6 litros por minuto, assinar a opção que indica aproximadamente a variação de temperatura da água. Olha só galera, a intensidade da energia solar incidente é de 2 vezes 10 à terceira watts por metro quadrado e a superfície da área coletora é de 20 metros quadrados. Então o que eu sei? A cada um metro quadrado a potência dada é de 2 vezes 10 à terceira watts. Tudo bem? Só que são 20 metros quadrados. Vai ser quanto? Vou chamar essa potência de P, a potência total. Então faço com os credo, 1 vezes P dá P e 20 vezes 2 vezes 10 à terceira dá 40 vezes 10 à terceira watts. Tudo bem? Porém, a eficiência desse aquecedor, a eficiência é de 60%. Isso aqui é o 100% todo. Então a potência útil é de 60% de 40 vezes 10 à terceira watts. Então a potência útil vai ficar 40 vezes 60, 6 vezes 4, 20. Então vai dar 2.400 vezes 10 à terceira watts sobre 100. Vou simplificar. Então a potência útil é de 24 vezes 10 à terceira watts. Mais watts galera, watts é joule por segundo. E o que temos aqui? Que é a água e o que temos? Que a vazão de suprimento de água aquecida seja de 6 litros por minuto. O watts é joule por segundo? Então 24 vezes 10 à terceira joules a cada segundo. Como são por minuto? Um minuto são 60 segundos e 60 segundos está para ela. Então o que é essa energia? Essa energia vai ser igual a 24 vezes 60. 24 vezes 60 vai ficar 1.440 vezes 10 à terceira joule. Agora pega essa energia e coloca na forma de calor sensível que Q é igual a M vezes Czinho, que é o calor específico, vezes delta T. Tudo bem? Porém, qual o problema que esse Czinho é em calorias por grama de grau Celsius e nossa energia está em joule? Vou fazer o quê? 1 caloria, 4,2 joule. Vou montar ali 3, eu sei que 4,2 joule são 1 calorias. Então 1.440 vezes 10 à terceira vou chamar de Q. Tudo bem? Então vou transformar essa caloria. Vai ficar 4,2 que é igual a... Vou acrescentar logo esse zero. Vai ficar 1.440 vezes 10 à terceira. Vou colocar mais 3 zero. Tudo bem, galera? Então quem é que é 1.440 vezes 10 à terceira dividido por 4,2? O valor de Q vai dar? Vai ficar 342.857. Então quem é igual a MC vezes delta T? Q, que é 342.857, é igual a massa. É igual a massa. Qual a massa dele? 6 litros são 6 quilos, que são 6 mil gramas. Porque em grama, porque o calor específico está em grama, que é igual a 6 mil. Vezes Czinho, que é 1, vezes delta T. Tudo bem? Então qual o valor desse delta T é a variante de temperatura? A variante de temperatura é igual a 342.857 dividido por 6 mil. Esse valor é igual a aproximadamente 57,1 graus. Letra E. Chegamos assim ao final dessa questão. Se você gostou, aguarde as próximas questões. Bons estudos e um forte abraço.